Olá, amigos que acompanham a TV Churrasco pelo nosso canal no YouTube! Hoje eu estou recebendo o Laércio! Tudo bem, Laércio? Tudo bom, Walter? E o Laércio, um dos maiores especialistas em desmonte, né? De preparo de carnes, hoje vai dar um presentão para todos nós, né? E a TV Churrasco, a partir de hoje, começa também a apresentar uma série Vamos por partes, tá? Que é realmente um corte passo a passo! E para iniciar esse primeiro programa, nós vamos desmontar o dianteiro, certo? Perfeito, Walter! Vamos lá? Vamos! Nós estamos com um dianteiro de boi, boi especial, né? E nós temos a paleta, o peito, o assenho... Esse aqui é um dianteiro do lado direito do boi, porque o boi é dividido ao meio, né? Então nós vamos começar aqui por essa parte! Olha, só para vocês verem a ideia do boi dividido ao meio, nós fizemos um destaque Da parte dianteira e da parte traseira! Nós vamos estar falando agora da parte dianteira! Perfeito! Só para o amigo de casa ter ideia do volume, quantos quilos? Esse dianteiro, Walter, ele deu 62 quilos! 62 quilos! Que é um boi excelente, que é um boi padrão exportação! Todo gado, ele tem que ter o carimbo do Serviço de Inspeção Federal! Isso, que é o CIF! Que é o CIF! Exatamente! Então, se você comprou no açougue e viu o carimbo, isso não é um boi clandestino! Não, é um boi de segurança! Foi um boi abatido com toda a parte de segurança alimentar! Perfeito! Vamos lá? Vamos lá! Vamos começar então, pessoal! Aqui então eu vou começar primeiro para a paleta, né, vou tirar ela daqui, é aqui ela tem a divisão, vocês vão ver que... Sempre tem divisão, gente! Toda a carne tem a sua divisão, olha, separando, ó! É, e da divisão tem outras divisões! Muitas divisões ainda, isso aqui é o... vamos falar que é a parte mais bruta, né? Tá! Aí agora aqui eu vou dar uma levantada... Então aqui ó, essa parte aqui faz parte do acém ainda! Então nós estamos pegando aqui o peito, né? Ô Walter, eu preciso de uma ajuda sua aqui! Você precisa... dá uma levantada aqui para mim, por favor! Olha gente, dá uma olhadinha que ele é solto! Olha, ele está praticamente solto! Exato! Dá só uma viradinha aqui agora, Walter! Ó! Isso! Faltou só um pedacinho, né, Laércio? É, só uma pontinha, Walter! Pera aí, já tiramos aqui, gente! Isso! Vamos trazer para cá, Laércio? Já era aqui! Vou colocar ali! Olha gente! Aí ó! Fique à vontade agora, pera aí! Vamos já falar para um amigo de casa, tá? Qual que vai ser a ideia, tá? Essa peça inteira, ela é chamada de... Paleta! Bom, Walter, vamos dar uma virada nela aqui? Me ajuda aqui, que é... Isso aí, pronto! A gente vai mostrar um pouco mais aqui para o telespectador! Então pessoal, aqui a gente tem um... Aqui, Walter! Aqui nós já temos um músculo, né? Que a gente vai serrar depois em postas! Aí que é o corte maravilhoso! Isso, exatamente! Exatamente! Aqui nós temos o miolo da paleta, que é um... O churrasco também, que a gente pode falar! Temos o peixinho, que é um corte também muito especial! Gente, todos esses cortes vão virar nos próximos programas... Um churrasco delicioso! Com certeza! Vamos fazer o seguinte, vamos trazer então... A paleta para cá, para você continuar o trabalho aqui! Isso, perfeito! Um, dois, três... Vamos lá, vamos lá! Bom, é com você! Perfeito! Vamos continuar aqui! Aqui, Walter, a gente tem o... Tiramos a paleta, agora sobrou o acém, o pescoço e o peito! Então nós vamos tirar por partes, agora vai sair o peito aqui! Em muitos lugares é conhecido como granito! Algumas regiões! Algumas regiões, exatamente! Então vamos lá! Vamos tirar o... Fazer o desmonte aqui do... Estamos tirando já o peito! Só para o amigo de casa, né? Os açougueiros não inventam nada, né? Não, não! Olha, está vendo gente? É tudo... É tudo separado! Olha, não tem... olha! É só seguir os cortes! Exatamente, Walter! Aqui já tem mais uma divisão, ó! Como vocês percebem, né? E é interessante, né? É aqui, ó! Olha, Walter, olha aqui! Olha, gente! Soltinho, soltinho! Soltinho! Vou pôr um pouquinho mais para cá... isso, ó! Soltinho, 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 soltinho! Aí! Pronto! Aqui já saiu a ponta de peito, o granito! Bem, Walter, então terminamos aqui! A última parte que tiramos da peça foi o peito, né? Lembrando que essas três peças que formam o dianteiro... Isso! Vai ter o desmonte agora dessas peças, né? Certo! Para que a gente faça receitas maravilhosas! Demonstração de corte a corte! Aqui é o dianteiro, tá? E uma novidade também! Tem um número de celular na tela, tá? Que é para o amigo de casa interagir com a gente! Então, reunião de churrasco, um prato maravilhoso que você fez! Mande a foto para a gente estar publicando! Que legal! É ou não é? Opa! Com certeza! Muito obrigado e vamos continuar essa série! Vamos por partes e nós estamos ficando por aqui, amigo de casa! Muito obrigado pela sua audiência! Muito obrigado pela sua paciência! Muita paz! Muita luz! Fiquem com Deus! Viva! Música 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 Música